E você que anda com um vagabundo, sua hora está chegando. Logo, logo, você vai estar lá neste telão? Ou você acha que não? E quem vai bater em você antes de lhe matar são os seus colegas? Os seus parça, os a favor. O crime é nós, vão te bater, vão te torturar e depois vão te matar. E vão filmar para mandar para o chefe. Porque o chefe é frouxo. Ele não pode ver cenas, ele não tem coragem de bater em ninguém. Isso eu não quero nem ver. Vai chegar a sua vez. E sabe por que vai chegar a sua vez? Porque eu não conheço vagabundo aposentado. Eu não conheço maconheiro aposentado. Não conheço. E todo dia se mata. Tanto, todo dia se mata, né? Ah, Brasil afora, mundo afora. Quando você vai ver, tem tudo ligado ao crime. É sempre alguém ligado ao crime. E eu quero que termine bem. Olha, você termine bem. Igual esse rapaz aí. Falta de conselho. Não foi, senhoras e senhores. A mãe cansa. A mãe cansa. A mãe cansa. O pai cansa. A avó pede, implora, chora. Vai no culto, vai na igreja católica. Vai onde for necessário para tentar tirar o filho dessa parada. Mas ele diz, não. É lá onde ele encontrou a turma dele. E o final é esse. O final é esse. Desce. Esse durou demais. Estão indo com 16, 17 anos. Mas se você quer continuar no crime, soldado do crime, se você acha que está indo no caminho bom, esse telão é todo seu. É você morrendo, eu mostrando você aqui, eu ganho dinheiro. É uma sociedade maravilhosa. É um grande negócio. É a sociedade caracu. Eu entro com a cara e você... Morre! E você morre. Não está bom para mim? Tá. Quem é o idiota? Você. Você que é o idiota. Sabe por que você é idiota? Porque o dinheiro que você ganha não dá para nada. O seu dinheiro não dá para nada. Você não consegue comprar uma bermuda nova. Você não consegue comprar uma camiseta. Você não tem nada. O que você tem é para fumar maconha. É para pagar, senão você morre. E se mete a vender para manter o vício. Aí é que lascou mesmo. Aí é que lascou. Ah, é que se eu não fumar maconha, eu não sou aceito na minha turma. É o quê? Sim. E se eles vêm na vontade de comer merda, você vai também? Se todo mundo vêm na hora, vai todo mundo se abraçar e pular da ponta do Rio Negro. Você vai também? Deixa a tua palhaçada, rapaz. Você vai porque você quer. Ah, porque é igual a adolescente. Atenção pai e mãe. Vai ter festinha, se não se abra no condomínio de vocês, vai. Presta atenção no garotão que tem uma pochete. Presta atenção. Presta atenção. Está com preconceito de pochete? Não. É levantamento que a gente vem fazendo e descobrindo. Que é o garotão que está vendendo. Pode abordar. Está com muito dinheiro. Para lidar dele, você vai dizer, opa, pode abordar. Pode expulsar da festa do seu filho. Expulse. E outra, não tenha medo de pagar mico. Ah, vamos para pai. Olha, pai e mãe não ficam na festa, não é só da gente. Custa nada de vez em quando dar uma descida. Vai lá, olha. E aí, está faltando alguma coisa? Gelo? Carvão? E aí? Liberdade vigiada. Se você quer ter seu filho vivo longos anos, estudando, criando um nome, zelando o nome da família e tendo uma família, tendo um futuro. Olha o teu filho que está fazendo. Olha a festinha que vai ter esse ano de semana aí no teu condorinho. Se infiltra um vagabundinho safado, um vagabundinho giletão safado, viciado em maconha, viciado em tudo que não presta. Ele precisa manter o vício dele vendendo, pagando ao traficante. E ele vai na festa do teu filho. Ele vai na festa do teu filho vender a maldita droga. E na maioria das vezes não é maconha não, é a tal da bala. A bala, né? Quando eu vejo a moçada, tamo em água, tamo em água, tamo em água. Eu digo, eita que tá capete. Tá hidratando, é? Com meu sardinha. Foi um peixe asiático, né? Azia da bexiga. É não. Pirulitozinho na boca. Fique de olho no teu filho. Fica de olho. Porque tem um vagabundo que se filtra pra vender drogas na festa da tua... Embaixo do teu nariz. E tu não tá vendo. E tu não tá vendo. Mas porque você não quer, viu? E deixa tua filha reclamar. Deixa teu filho reclamar. Pai, o senhor aqui, aqui é só a gente. Não, minha filha, eu tô aqui pra... Vamos ver se tá faltando alguma coisa. Se ela reclamar de novo, você diz, olha, tem alguma coisa errada que eu não posso ver? Tem algo aqui que eu não possa ver? Que é isso, rapaz? Quem tá bancando na festa é você, pai e mãe. Quem tá bancando é você. Tá embaixo do teu nariz. Tu vai deixar um vagabundo se infiltrar, vendendo droga embaixo do teu nariz. Tu vai deixar. E outra, pegou no tapa, velho. Sem dó e piedade. Deixa vir depois. Se é problema que a gente resolve depois. Depois de tapa a dada já era, né? Olha, desculpa, meu filho. Desculpa, né? A mão já tá inchada mesmo. Né? Tá na cara. Eu vou dizer, irmão. Diga. Sabe que eu sou filho? Aí a gente resolve. Você invadiu o meu espaço. Meus filhos. E não venha fazer graça aqui, não. E se prepare, viu? Prepare o escudo, porque... Pra não dizer outras coisas. Porque um cabra safado desse tem capacidade de tudo. De tudo. Se prepare. Bote pra correr. Debaixo de cacete. Debaixo de pau. Não tenha dó, não. É a vida dos seus filhos em jogo. É a vida da sua família em jogo. Não tenha dó nem piedade. Não pense em mimimi. Não pense... Ah, porque vão falar. Vai falar um cacete. É meu filho e minha filha em jogo. É a vida deles. Ah, mas o que será que vão pensar? Problema de quem pensar. Quem pensa não pagar a conta? A tua? Se pensa... Ah! Quem vive em mimimi? É gato mago. É gato gago. Não se meta. Não deixe falar. Ah! Ninguém paga as tuas contas, não. Vai feito eu. Crio uma casca grossa. Falou, tá. Ô! É o que eu faço hoje. Tô nem aí. E vou vivendo, viu? E tô vivendo. Vai? Você atreve a se infiltrar na minha casa? Pode até entrar. Se eu saber. Mas se eu descobrir. Ô, filho. Vai pro cacete lindo. Tô nem aí. Se queira, festa termina em cacete. Vai. No final vai dizer. Ele tinha razão. E eu não tô nem aí. Tô na minha casa. Faça o mesmo, pai e mãe. Cuida do teu filho enquanto é tempo. Bota moral nessa casa enquanto é tempo. Porque depois já era. Se você não botar moral, acaba teu filho batendo em você. Esse que vendedor de maconhas, de droga, que entra na tua casa, nas festinhas, é o primeiro a dizer. Vamos matar teu pai. Vamos ficar logo com essa casa. A gente tem casos, mas vira fama, né? Vira série. Vira série. Vira livro. No meu, pode até virar, velho. Agora eu levo os quatro pra fazer parte do livro. Uns quatro vai comigo. Não tá com a festa, né? Uns quatro vai. Faz parte do livro. É, ele levou quatro com ele. Cuida do teu filho e da tua filha enquanto é tempo, em nome de Nosso Senhor. Presta atenção no comportamento com quem eles estão andando. Vai por mim. E tem uma turma aí da universidade. Uma meia dúzia de maconheiros descabelados. Você vê logo pelos cabelos, né? Tudo fedendo. Eles andam fedendo, rapaz. Que povo fedor, entro, catingoso, cheio de piscis, cheio de piscis, né? E as camisas... Não pode ver um protesto que pula na frente. Não tem nada, não quer que você tenha, não tem família, fique com raiva porque você tem família, tem raiva porque você volta pra sua casa e seu pai e seu homem tá te esperando. Coisa que ele não tem. Coisa que ele não tem. É criar uma revolta, sabe? Criar uma revolta. Aí fica se agarrando numa causa social. É, chadar, vai fumar maconha pra lá e deixa meu filho em paz, nojento. Vai fumar tua maconha, vai queimar pra lá o nome da tua família e o teu pulmão pra lá. Nojento. Sabe? Aí fica se juntando tudo. Você vê, parece uns... É uns bichos, rapaz. É uns bichos. Os fedor entram e não tomam banho, não sei o que é isso, não. Uns bichos, uns animais, sabe? Aí tu vai andar com eles pra ser aceito. Deixa da tua besteira, rapaz. Deixa da tua besteira. Qual é a distância? Queira a distância. Corta o seu cabelo como você quer, do jeito que você quer. Quer usar um piercing? Use. Quer fazer uma tatuagem? Faça até na testa. Agora não vá porque fulano fez, porque a turma fez, eu vou também. Não faz isso, não. Quem manda na sua vida é você. E quem decide as suas coisas? Quem? Os outros? Ora.